O Príncipe do Guerra E só o canecão passado, o canecão Pá, 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 pá Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gato Sem preconceito Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gato Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gato Fazenda Couto Só ele foi por nós, escute a minha voz Olha que vem do gato Sem preconceito Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz Amigo é Jesus, o eixo morreu na cruz